Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você terá que fazer compromissos entre sonhos e realidade, o que é, admita, um fato essencial da vida, você está em forma novamente e será mais fácil dizer adeus a um mau hábito, humor, não mude seus planos no último minuto, está faltando alguns aspectos essenciais e você precisa desenvolver seu pensamento mais maduramente, amor, você vai obter algumas respostas que você tem esperado por muito tempo e que irão impulsionar sua vida amorosa, qualquer coisa pode acontecer hoje, sua audácia terá um efeito positivo, dinheiro, as coisas vão tomar um rumo melhor hoje, você vai saber como proceder para buscar informações confiáveis, trabalho, suas faculdades críticas lhe permitirão encontrar soluções para organizar o seu trabalho no futuro, tenha um bom dia Aris, até amanhã.